É, na verdade eu já passei de mil vídeos, mas eu excluí um monte Aqui tá rolando barato da hora Aqui tá rolando barato da hora Legal esse tipo de música, né, manos? Eu, pelo menos, acho da hora. Preciso fazer mesmo, Paulo, preciso fazer, verdade. Vou tentar... Eu acho que esse stand aqui da Xbox tá dando show, hein, mano? Vou tentar passar pelo outro lado lá, ver se eu chego mais perto. É, na verdade, a maioria dos stands já encerraram a jogatina, digamos assim. Calma, eu vou tentar dar a volta aqui porque, mano, tá da hora lá o evento. Vamos lá, vamos lá, vamos dar a volta aqui. Beleza, vamos passar aqui, ó, tentar chegar lá na frente. Não sei, mano, não sei. Eita, tem pessoal jogando Minecraft aqui. Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, ó, tô chegando aqui, ó. Beleza! 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 Isso aí, mas bora curtir o encerramento aqui da Xbox. Você, você, quer o quê? Lá-lá, 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 lá, lá-lá, lá-lá, lá lá? Washa Wagger in Amsterdam, Court in Missy's by the end? We can barely look out for her old man, lá-lá, lá. Was he ever in Brazil? Where was that? Salve, Player Oliveira! Vamos curtindo aquele encerramento no stand da Xbox. Obrigado! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Os piratas vêm do Sea of Thieves. E senhoras e senhores, quem quer ganhar um Xbox One aí? Tá muito fraco! Quem quer ganhar um Xbox One? Vamos chegando aí então, que é o momento derradeiro aí da BGS 2017. Cadê a urna? A urna já tá por aqui. Eita, que isso mano! Mudou! Preferia as músicas anteriores. Eu queria... O DJ pode baixar aí pra gente, por favor. Eu queria só aproveitar esse momento e fazer os agradecimentos. Então, já que é o último momento que a gente vai estar aqui. E eu queria que vocês batessem muita palma na galera. Não sei, não sei. O pessoal duro aqui, que merece o nosso apoio. Ó! Pessoal da limpeza! Uma salva de palmas! Os seguranças aqui do stand da BGS. Pessoal da alimentação aqui. Trabalham pra caramba! Quero agradecer também aos promotores aqui. Uma salva de palmas pra vocês galera! Não são aqui todos, trabalham muito também. A nossa equipe técnica. Uma salva de palmas pra nossa equipe técnica. O pessoal da House aqui. Uma salva de palmas também. Mano, eu tô do lado da caixa de som véi! Quem mais aqui? É... Em particular aqui pra minha equipe artística. O Edu e o Vitinho. Uma salva de palmas! Oi! Aí eu quero agradecer também os nossos parceiros. Obrigado! Quero agradecer o pessoal da Kaze. Uma salva de palmas para o pessoal da Kaze, senhoras e senhores. É quem organiza toda essa parada aqui. Tipo, a gente tá do lado da caixa de som mano, entendeu? Aqui eu tava deixando surdo. Pessoal do Mixer. Valeu! Quem curte Xbox tá ligado. Os caras trampam muito. Deixa eu ver mais aqui quem. É... Os promotores. Pessoal do Xbox, é claro! Xbox BR Brasil. E um agradecimento especial também. Pra eles aqui. Quero chamar até no palco. O Willem e a Larissa. Vem pra cá. Saúde e palmas pessoal da Microsoft. E aí galera, beleza? Uhuuu! Curtiram mais da palco? Foi com ele que eu falei, ó. Foi com ele que eu falei, ó. Eu queria agradecer a todo mundo. Todos vocês curtiram com a gente. Eu queria agradecer mais três pessoas que faltaram. Que é o Dani, o Brandon e o Louie. Foram os caras que fizeram toda a parte técnica dos consoles. Que vieram lá. Da Microsoft e nos Estados Unidos pra estar com a gente. Também queria agradecer três pessoas muito especiais. Você já falou. Mas foram as pessoas que ajudaram a gente a... Ao longo do ano a fazer isso acontecer. Principalmente... Larissa. Paulina. E o Bruno Mota. Sem esses caras eu não consigo fazer nada. Então eu queria agradecer especialmente eles. E agradecer a todos vocês. Obrigado por mais um ABGS. Valeu! E vamos sortear agora. Valeu galera! Aêê! Aalado Boa do Winner, predicted lys… Ó, proposado aqui a Una encerrou. Encerrou. Mexe a Una encerrou. Vamos lá, vamos fazer o sorteio. É último. Quem quer ganhar uma Xbox One? Aêêêêê! Eu queria dar mais uma vez uma saúdeambulsa Prozent Sass Micor Reis Pessoas mais importantes aqui. Deus dos teus somos nossos fãs da Xbox. Uma saúde��자 para vocês. Senão não ia rolar nada aqui Vamos lá então, deu uma chacoalhada Aê, tira o lacre O lacre daqui pode cortar É o Xbox One que vai sair, lembrando só que Se o vencedor não estiver aqui, ele recebe o prêmio mesmo assim Ok? Vamos lá, o Willian vai pegar lá no fundão, lá no meio, lá, mexe É momento de tensão Para concorrer, era só jogar dois jogos no stand da Xbox Preencher o cartãozinho e colocar lá Não sei se deu para ouvir, mas eu espero que sim Mais um que vai ganhar um Xbox e um curso de caligrafia Salve Adriano André Luiz Palata Eu acho que é isso André Luiz Palata Não? Tá, não, tá, é bem ruim a letra André Luiz não tá aí Ok, então senhoras e senhores A gente vai entregar o prêmio dele Muito obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês Obrigado a todos vocês também Todo mundo Salão de palmas para vocês Salão de palmas Valeu galera, muito obrigado Xbox É do que vencem mais Xbox, 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 Xbox Woohoo É isso aí mano, o Xbox está no show de encerramento aí, mostrando como se faz, eles não pararam de fazer, deixa jogar, o Xbox não encerrou as atividades para fazer o encerramento gente, está liberado, olha, 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 ae sim, olha, super lançamento, jogamos aqui na BGS, jogo foda. Forza 7, lançamento incrível, incrível, gravei a Jessica jogando VR também, gravamos a Jessica jogando VR, é mano, Não, vou falar para vocês, a Xbox aqui deu um puta show, desde o primeiro dia eles estão dando um puta show aqui velho, bem melhor do que o Playstation. A Xbox está de parabéns, a Xbox, a Dell, são as duas empresas que eu vou falar para vocês, os caras fizeram o evento valer cada segundo. Salve JP! Salve JP, ele estava aqui com você? Hã? Ele estava aqui? É. Salve JP! Aê, JP aqui na live, estamos curtindo aqui o encerramento cara, Xbox deu um puta show aqui velho, Xbox deu um show assim, fenomenal, fenomenal, vou falar para vocês, foi fantástico aqui o trabalho da galera, incrível, incrível, teve até show mano, teve até a banda tocando lá as musiquinhas de pirata mano. Muito louca, as polca lá, nossa velho, o negócio foi, Xbox mostrando como se faz evento. Exatamente. É isso aí, parabéns mesmo para a galera da Xbox, eles literalmente mostraram como é que se faz um evento. Super simpático, toda a equipe, ninguém foi educado, sempre deixou a gente jogar, bem legal, o tempo inteiro não fez exclusividade para o jogo nenhum, se ele chegava na fila, entrava, jogava. E até o alto escalão, até o alto escalão aqui da Xbox concordou em conversar com a gente durante o evento também mano, a gente conversou com o cara, só chamamos o cara, o cara falou beleza, aguarda um segundo, estou terminando uma entrevista que eu já falo com vocês, o cara veio, falou com a gente, o mesmo cara que acabou de sortear, aí a gente conversou com ele, firmamos aí possível parceria, então mano, show, show. É isso aí mano, é isso aí mano, desculpa, Playstation foi fraco viu, deixou a desejar mano, tomou uma chinelada aqui da Xbox. Eu que não tenho jogo nenhum, filha nossa. Tomou chinelada, mas enfim, foi bacana o evento, bacana pra caramba, conhecemos muita gente boa, o JP Dragon, o Max MRM, conhecemos uma galera top aí, conhecemos o Ricardo Juarez, dublador aí do Johnny Bravo, Kratos, do Zenyatta, então tipo, o evento foi fantástico, foi fantástico, muito bom, muito bom. Imagina o BGS ano que vem. Ano que vem, nossa irmãos, eu vou querer estar aí com certeza, eu acho que vai ser fantástico, ano passado foi bom, esse ano, pra mim foi melhor ainda, porque eu pude estar todos os dias, e vamos ver né, vamos ver. Eu tava comentando mais cedo né, o pessoal falou que eu tava nervoso, eu falei não, a gente tá comentando o evento, a gente tem que comentar os pontos fortes e os pontos fracos, né, porque se a gente quer ser justo a gente tem que falar tudo, e daí eu tava comentando mais cedo, falei pô, eu senti no evento que faltou novidade, né, porque a maioria das coisas já tem, já foram lançadas e tal, mas teve empresas que fizeram um ótimo trabalho, a Xbox fez um trabalho incrível, a Dell fez um trabalho incrível, a Warner, eu curti muito o stand deles, né, então... Ah, e uma coisa que teve muito bem, foi muito legal aqui na BGS, não é mesmo a primeira vez, tipo, o acesso pra pessoa cadeirante, pras pessoas com deficiência, tipo, tava excelente, nossa, um exemplo de cidadania, gente. Atenção total, atenção total, eles deram todas as necessidades aí da pessoa com deficiência, eles atenderam, teve... Teve gente de maca aqui. Exato, teve gente com maca. Foi super bem tratado. Tipo, coisa de hospital, sabe, com coisa de hospital e tudo, né, e pôde vir ao evento, pôde comparecer com toda uma equipe aí, que foi bem treinada pra atender o pessoal. Todas as empresas que a gente viu que teve, o acesso ao cadeirante que teve, que o cadeirante usou, foi muito bem tratado, as empresas estão de parabéns também. Fora que o pessoal com deficiência teve toda a acessibilidade necessária, além disso, não deixaram os caras esperando na fila. Exato. Então isso eu achei que foi muito justo. E as empresas trataram muito bem. Então, pra quem aí tem alguma deficiência, pode ficar tranquilo que o evento atende tudo, né, o evento deixa passar. Se você não pega a fila, você entra, você vai nos estantes testar a coisa, você passa direto. Não só o cadeirante, mas quem está acompanhando o cadeirante ou outra pessoa com deficiência. Se você tem, por exemplo, quebrou o pé, está com o pé machucado, eles também te emprestam a cadeira de roda, porque eu vi gente usando, teve gente que optou, teve gente que não. Sim, sim, teve toda a acessibilidade. Então, a organização está de parabéns. O que mais? Eu acho que é só aqueles detalhes que eu falei mais cedo, né, é difícil a gente encontrar o pessoal famoso, porque apesar do pessoal ser VIP, o pessoal fica andando pra cima e pra baixo. Eu acho que eles poderiam, eu acho que eles poderiam ter deixado, já que a gente tem entrado a VIP, que a gente foi convidado do evento, eles poderiam ter deixado a gente entrar lá pra falar com eles. Mas, eu acho que isso foi um ponto que não foi tanto assim, mas, enfim, eu entendo, os caras têm agenda lotada, os caras não vão subir na sala VIP porque esse aqui está trocando de stand. Cosplay foi forte pra caramba, eu curti demais o cosplay aqui, teve muito, muito, muito cosplay da hora. Cosplay não faz... Eu achei que o cosplay estava muito bom aqui no evento, gente. Teve muito, muito, muito cosplay. Vocês viram até na hora que eu subi na sala VIP mais cedo lá, mano, os caras descansando, se preparando pra aparecer aí no evento. Então, foi bacana demais. É, Derzeal eu não vou conseguir encontrar porque o cara é, tipo, é intocável. Tipo, pessoal famosão assim, só depois que eu passar do 100k eu vou conseguir encontrar eles porque a gente não pode entrar no mesmo lugar. O que você chama essa parte de novo aqui? Essa parte do pessoal está acontecendo? Ah, essa parte aqui é área indie. A área indie também está muito boa, está bombando. É, eu estava comentando mais cedo também, eu estava comentando mais cedo também, os desenvolvedores indie, eles estão super receptivos. Eles deixam gravar gameplay, eles deixam pegar e gravar entrevista, sabe? Eu cheguei a passar um dia aí, cheguei a passar um dia aqui com o pessoal e eles deixam a gente usar a função DVR do Windows 10 e gravar o gameplay com qualidade profissional. Então, eles deixam a gente colocar pendrive pra pegar filmagem. Então, eu acho que assim, a área indie está de parabéns, os desenvolvedores estão muito honestos e gentis. Acho que eles foram, eles realmente estão mostrando que tem potencial aí. Tem muito jogo bacana também que a gente jogou aí. A área indie mesmo tem bastante jogo da hora. Alguns foram repetidos, né, já tinham no ano passado, né, mas, obviamente, o jogo demora tempo pra lançar, né, então, o que eles estão mostrando hoje já é bem mais avançado do que tinha no ano passado. Mas, enfim. Não, o ingresso quem ganhou foi outra pessoa, Éder. Não, eu acho que assim, a Playstation, eles poderiam sim ter trazido muito mais máquinas de realidade virtual, muito mais equipamento e mostrar, porque é o ponto forte deles, é a tecnologia que eles estão trazendo pra cá agora em dezembro. Né, mas tudo bem, fazer o quê? Os caras não souberam organizar, os caras não souberam se programar pra fazer algo, algo louco, né. A gente tá aqui na área indie, a gente tá aqui na área indie. Já a Xbox, por outro lado, cara, desde o primeiro dia, Xbox One X, o cara lançou, o cara falou que ia sair. Torteou. É. Torteou um número mesmo. Então, tipo, a gente tá nas indies, Bomber, a gente tá nas indies. E, Lucas, não sei se a gente vai vender pra ti não, viu? Quem sabe ganha de presente, hein? Sansão, Sansão foi um jogo bacana, a gente chegou a ver lá também mais cedo. Foda. Foi legalzinho, inclusive eles deixaram, eles deixaram gravar lá, fazer gameplay, foi bacana, bacana. É. Os barcos humilhados, não dá pra ver, tá louco? Eu não sou fanboy, mas entre a Xbox e a Playstation, a Xbox botou a Playstation no chinelo aqui no evento. Desculpa. Nossa, muito. A Xbox literalmente humilhou. HyperX aqui, a HyperX foi também um stand bacana. Deu pra fazer bastante coisa. Opa. Aí, ó, pulseirinha aqui, ó. É, mano. Eles me ajudaram a ganhar minha mala. Negócio é louco, né, mano? Negócio é louco. A Dell, embora não tenha um stand tão grande quanto a gente vê aqui, nessa área, a Dell ficou num cantinho lá, mas ainda assim eles fizeram por merecer. Foram super solícitos, trouxeram bastante novidade lá no stand da Dell. Então, assim, é outro stand que tá de parabéns, mesmo sendo um stand que tava pequeno aqui no evento, ainda assim é um stand que tá de parabéns. Ó o personagem do Five Nights at Freddy's aqui. Acho que era, né, mano? Não sei. Acho que era. É, eu vou organizar tudo depois, Lucas. Aí eu vejo como é que ficou de cage, coisas assim. Mas tá bacana. Xbox ainda tá dando show, olha lá. Lucas. Curte Deadpool, né, mano? Deadpool ali, ó. Tô falando, mano. Eu tô falando que a Xbox tá dando show. Ok. Tá bom. Será que ele anda bem, agora? É, ué. É, ué. É, ué. É, ué. E aí, ó, nosso amigo aqui da QLOCK! E vai vir rapidinho porque eu vou voltar lá! Opa, vamos lá! Ah, é o microfone! E aí galera, beleza? Aí, ó, nosso amigo aqui, stand da Xbox! Vou falar, começando a falar aqui, ó! Dá de parabéns, stand da Xbox! Vocês deram muita de um show aqui! Vou falar pra vocês! Valeu, obrigadão aí galera! Que tá acompanhando todo mundo aí! Até agora aqui no final do evento! Vocês estão dando um show de encerramento que... Falar pra falar! Valeu, a ideia é isso mesmo! Fazer um grande evento, comemorar os lançamentos, continuar trazendo os produtos e celebrar com a comunidade! Conta aí como é que foi organizar aqui as coisas! Valeu! É, super! Um desafio enorme, mas todo mundo faz com muito carinho, com muita vontade, um trabalho do ano inteiro! Então, isso aqui é só a pontinha do Icebag, de tudo que a gente tá fazendo! Não, e sem dúvida alguma um grande sucesso! Isso aí! O anúncio do Xbox One X aqui no Brasil, né, velho? É isso aí! Foi uma bomba! Valeu, galera! Obrigadão por tudo aí! Continue acompanhando! É isso aí, mano! Bora lá! Xbox! Tamo aí! Valeu! É isso aí, mano! Tá vendo? Isso que eu tô falando! Isso que eu tô falando! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, Phil! Vai, Phil! É isso aí! Ele é um ótimo! Super educado, gente! Esse cara, ó! Super gente boa! Aquele dia que eu desapareci, gente! Eu tava lá, que eu tava fazendo a live e sumi! Foi pra falar com ele! A gente veio aqui! Ele deu exclusividade pra gente! Conversou conosco! Foi super gente boa! Falou de possibilidades aí! Então, eu tiro o chapéu pra esse cara! Eu tiro o chapéu pra eles! Eu tiro condição! Eu não te perdão! Perdão! Vem assim! Não vem mandar em mim! Não funciona assim! Se eu te chamar pra segunda! Não descarta! É isso aí, mano! Vamos andar! Vamos andar! Vamos andar! Vamos andar! Ressuscita! É isso aí, mano! Xbox tá... Tá de parabéns! Sou o máximo do show! Chamei! É! Não! Ele viu a gente lá! Já deu joinha! Tá vendo? Ele já deu... Mas ele pode ter falado, né? É! Então! Fala sério, mano! Gente boa pra caramba! É, mano! Gente boa pra caramba! Esse vídeo fica alto no seu celular também! Dá pra você pegar depois? Ele fica no YouTube! Dá pra você pegar! Era a foto que eu tava cumprimentando ele! Tá! Lógico! Pois é, né, velho! Foi exatamente isso que eu tava falando, cara! É mais fácil falar com o cara! Não é nenhum cara! É o cara da Xbox! Do que falar com os caras famosos aí! É lógico! Dizem que o cara é o cara! Ele só viu a gente lá de cima do palco! Então eu chamei ele pra entrevista e ele topou! Fácil! Super educado, gente! Não tem o que falar! Então ele... Ele chegou a conversar com a gente! Ele tinha falado de firmar algumas parcerias! Falou que pode talvez até chamar a gente pra um próximo evento! Então, tipo... É isso aí, mano! Quando eu falei que eu firmei contato importante aí! É isso que eu tava falando! É isso que eu tava falando, gente! Pessoalmente a gente vai fazer... Minutos, tá? A gente não vai fazer... Não adianta ser famosos e não ser humilde! É! Exato! Até, ó! Aliás, notícia pra vocês! O Max, MRM, entrou em contato comigo agora há pouco! Ele entrou em contato ali! Ele já respondeu lá no Twitter! Retweetou lá! A gente vai conversar depois! Ver se a gente grava alguma coisa! Tá apelando! Tá apelou já! É isso aí, né, mano! Falei, Lucas, que faltou vocês aqui? É! O Lucas perdeu a chance, né, velho? Eu falei pro Lucas que eu ia dar meu ingresso pra ele e ele não quis! Mas... Não, mas eu entendo! Ia ser caro a viagem, né, Lucas? Ia ser caro! É complicado! Mas... Se surgir oportunidade de novo ano que vem, mano, e eu conseguir o ingresso, é teu também! Se acontecer a mesma coisa ano que vem, o ingresso é teu! Julio, dá pra você e não com a namorada! Tô brincando! Mas é quase isso! Já viu Thief? Não vi, cara! Ipa! Não! É que fala Thief! Não, não vi em nenhum lugar aqui! É, eu tô ligado, eu tô ligado, Lucas! Eu tô ligado! Esse esforço de trazer esse conteúdo vai trazer retorno! É isso aí, mano! É isso aí, velho! A gente teve toda a boa vontade aqui, fizemos aí... Tentamos trazer o máximo possível da cobertura do evento, né, e... Prazer em deixar vocês mais perto! Eu acho! Eu posso dizer que valeu a pena, velho! Eu vi que as lives deram um feedback bacana, eu vi que deu bastante inscrição também! Teve páginas aí que ajudaram a divulgar a gente o canal também! Que curtiram o nosso conteúdo! Então... E a Xbox não dispensou quem estava jogando! Tá jogando à vontade, ó! Tá aberto, tá aberto, ó! Não, não tá aberto! Não dá pra entrar mais! Mas eles estão deixando jogar quem já tava jogando! Não tem hora pra acabar agora! É! O evento já acabou, teoricamente! Mas é, mano! É isso aí! Agora eles fecharam pra entrar! Ah não, tá aberto ainda? Tá aberto, tá aberto! Tô falando! Olha lá ele dançando, olha lá ele dançando, filho! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Então! Salve, Paulo! É! Pode ser graça! É! Na hora que eles pulam! Deu lag, deu lag! Mas só agora no final, porque até então não estava dando! É! Exato, mano! É verdade, é verdade! Microsoft deu um show! Deu! 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 Não tem o que falar! Não tem o que ir! É, mas! Isso aí! Parabéns! É isso aí, é isso aí. É, então, isso que eu ia falar Rodrigo, o Max é super gente boa, ele pegou o tempo que ele tinha livre pra falar comigo, então, tipo, é isso, se o cara tem boa vontade ele consegue, mesmo que seja 3 minutos. Opa, a galera tá elogiando pra caramba aqui o encerramento, mano, tão elogiando demais, cara. É, mano, é isso aí. Tirar uma foto aí do nosso amigo aqui. Valeu, eu que agradeço, mano, eu que agradeço. É, tá vendo, Genesis? Aí sim, né, mano? Vai lá dançar no palco. Comentário do Paulo aqui. É, tá vendo, gente? Tá vendo? É isso aí, mano. E aí, foi? Ele viu, tava gravando e já passei aqui de novo. Deus doce, né? Opa, opa, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Aê, mas encerramento da Xbox. A gente tá dando aqui uma andada no pós-evento. Curtiu, Jéssica? Tão falando aqui. É, mano. Pessoal, extremamente solícito. Se eu curtir, gente, imagina que não. Não parece, mas eu gosto de videogame, entendeu? Tem essa cara de que não gosta, mas eu gosto. Esse foi outro stand que tá de parabéns. O stand não é grande, mas os caras estão de parabéns, trouxeram novidade também. Foram super solícitos também. Bruno Santos, eu curti sim, muito. Só joguei, só fui levei eles no joguinho. É, isso aí, Neto, acabou. Acabou, o evento acabou. Vocês podem ver aí, ó. Acabou, sim. Infelizmente, acabou. Porque, olha, é assim, ó. Preparem, se vocês forem vir o ano que vem. É muito grande. Anda muito, assim, não parece, mas a gente anda muito, 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 muito. Tem muita coisa toda hora acontecendo. Às vezes você tem que, tipo, ah, priorizar algum lado do que o outro. Algum stand que tá tendo, passando alguma coisa. Porque, às vezes, não vale a pena você sair de um e tentar chegar no outro. Você não chega. Aí você perde uma entrevista ou uma apresentação que esteja acontecendo no outro lado, entendeu? Mas não te parabéns. Sim, não, o evento foi um sucesso, não dá pra negar. Olha, o barrio hoje não tá usando com a minha cara. Eu tô até sentindo a falta. Ih, não fala. Agora ele vai começar a zoar. É, manos. Tamo aí, ó. O pessoal já tá começando a desmontar tudo, ó. Vira a câmera. Vira a câmera. Aí. Oi? Vai nada, Lucas. A gente empurra. Aqui tem o... Aí também tem pessoal aqui, Lucas. Qualquer coisa. É um empurro. Você vai sentir a adrenalina no último. Tô boa de pilotagem de cliente, cadeira de rodas. Minha mãe precisou uma vez. Ela tinha feito uma cirurgia. Meu, nossa. Pergunta. Depois você vai entrar pra ela. Foi adotural, viu? Com o coração na boca. Mas ela gostou. Eu tô vendo seus comentários, Varrin. Eu tô vendo seus comentários. Tá vendo nada. É mentira. Você nem tá comentando. Todo mundo se dirigindo pra saída. Né? Mas a gente não vai pra saída. É, nós não vamos ainda pra saída. Então o quê? Vai pensar o meu vulgo pra sair. A gente tem que falar com a Kelly. É, a gente tem que falar com a Kelly. Nightbot da BGS. Mas é um bot. Vai aparecer como? Olha, Amanda. Olha as bolinhas. Mostra ali. Ah, eu com Just Dance é difícil, né, gente? Eu com Just Dance é difícil. Gente, realização de um sonho de uma pessoa muito conhecida minha. Olha, ela tem uma cama dessas de bolinha, ó. Ó, já estão guardando as coisas, ó. É, é isso aí. É isso aí, mano. BGS 2017. Funcionário do mês. Pode escrever, né, mano? A gente bota o funcionário do mês. Tá sempre lá. Ah, é. E o pessoal da limpeza. Tá muito de parabéns. Mas as pessoas, filho, ó. Verdade, verdade. Porco pra caramba. Mas vamos lá. Exatamente isso, Tida. Exatamente isso. Sim. O pessoal de limpeza não. Super prático, super prestativo. Limpando pra caramba. Mas eu acho que as pessoas poderiam ser um pouquinho mais... Colaborar um pouco mais, sabe? Principalmente na área de alimentação. Eu diria o seguinte. Educação, né? Joga o lixo na lixeira, né, velho? É, você vai comer, gente? Tira o lixo da sua mesa, cara. Contra eu poder sentar e limpe e comer. Muita gente vai me levantar e largar as coisas da mesa. Não tem gente suficiente. Ano que vem patrocinador EGBS. Você é meu patrocinador, né, Lucas? Você pode vir. Evento fecha mesmo que horas? Já fechou. É, não dá pra mais entrar. Já acabou. O evento encerra às nove horas. E já são... Eu não consigo abaixar aqui o horário. Não, nove e quatro. Já passou das nove. Mas imagina o quanto de gente tá saindo agora. Vou pegar o carro. Não, mas a gente ainda tem que falar aqui com... Com a Kelly. É. Não, eu não tô garantindo nada. O quê? Ele falou, quer dizer que só ser patrocinador que tem garantia do ingresso. Eu falei, não tô garantindo nada. Mas se você patrocinar desde já, talvez a gente possa fazer um esquema. Que aí, chegando no final do coisa, a quantia já vai ser o suficiente pra comprar o ingresso. Não tem não, gente. Não tem não. Ai, ai. Eu acho que vocês têm que dar um feedback legal, ajudar ele no canal. Eles não vão expulsar o pessoal, entendeu? Porque... Eles estão tirando as pessoas de dentro do instante. É, é só o stand que eles estão fechando. É só o stand que estão fechando pra guardar as coisas, poder literalmente fechar, né? E tem muito stand que tá com computador. Então eles têm que tirar o computador, têm que desmontar. Guardar, é. Isso não é rápido. Aí vai ter agora a parte da logística e colocar tudo em caminhão, levar embora. Sim, demora pra caramba. Eu vi o David Jones. O David Jones tá magro. Calma, Warren. A gente, né, vai fazendo os esquemas, meu. Fica triste, não. Relaxa, Warren. Você também vai passar de 1K. O Lucas já passou. Agora falta você também. Vem com nós. Não, não. O David Jones fez cirurgia bariátrica. Ele reduziu o estômago pra poder... É questão de saúde, né, véi? Certo. Tá certo ele. Tem que se cuidar. Ótimo. Tá certo ele. Tem que se cuidar, mano. O cara... Tem uma carreira. O cara tem uma carreira toda aí. Tem muito tempo pela frente. Tem que se cuidar, né, véi? Tá certo ele. Não viu o zangado. E a Xbox continua na festa lá. A música. Pô, sabia que eu nem... Nem prestei atenção se o cara do área secreta tava aí. E o cara já passou lá na live, né? Bem-vindo, Roger. Cara, o evento já acabou. Mas tamo aí dando aquela passeada final aí. Deixa seu like. E volta o vídeo mais tarde. Cê vai curtir. Não viu Lucky Salamander. Caraca, a bateria tá durando. Tem 25% ainda. Ah, imaginou, mano? Ah, mas também o cara traz uns vídeos da hora. O cara do área secreta traz uns vídeos bem legais. Eu acho que ele faz as coisas com responsabilidade, né? Com todo o teor técnico necessário. Então, ele tá de parabéns, sim. Ele merece o alcance que conseguiu. Jéssica sendo co-host. Cê tá fazendo evento junto comigo? Vamos lá, vamos lá. Por enquanto dá pra acompanhar. Depois vai ser os meus eventos. Deixa eu só trocar de mão aqui que minha mão cansou. Aí quem vai curtir, quem vai... É só virar aqui, não tem problema. A gente vira. Opa, pronto, virou. E quem vai curtir os meus eventos é ele. Faltou só o microfone, né? Ah, lógico. E a... O que vai ficar, ó? Óbvio, né? Ó mais um vídeo. Bem-vindos ao mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou estar o quê? Me deu tempo. Então, bora fazer bastante divulgação aí. Fazer super chat, fazer uns negócios pra poder pagar, né, mano? Tá bem, né? Desistiu do viado. Sim? O que que ele falou? Gente, eu não consigo ver um dano. RR Bus? Em um ano, bora fazer o canal bombar, mano. Bora fazer o canal bombar pra ter dinheiro pra pagar, mano. Aí pode rolar no que vem, quem sabe? Esse barro aí que vai fazendo hashtag. Vou catar esse barro. Deixa eu te conhecer, pá. Vou te perturbar. Ele botou hashtag? Hashtag, o que que é hashtag? Não, daqui a pouco ele põe hashtag. Vai ver. Ele já fez o hashtag do outro lá que quase colou. Ai, ai, ai. É isso aí, manos. É isso aí. Vocês querem ver mais alguma coisa rapidão pra encerrar? Não, sim. Que agora o evento já acabou mesmo, agora. Vou sentar na escadeirinha ali, ó. Olha lá, ó. Vou sentar naquelas escadeirinhas e sair correndo com as escadeiras, ó. Essas DX Racer aí. Eu falo melhor, ajuda, mano. É, eu tenho problema, ó. É, né? Vai te ajudar? Levar uma dessa. Ajuda. Olha lá, viu? Falei, ó. Enfim. Encerrou? O que que o Tito falou? Dá um giro com a câmera de frente. Como assim? A outra, a que mostra a gente, olha a outra, gente. Isso é meio difícil. Eu acho que a frontal é a outra. Não, essa é a frontal. Bom, não sei. Enfim. Mais alguma coisa? Último pedido. Falei, ó. Eu ajudava, ó. Último pedido da live. Eu ainda sentava e saia... Vamos lá, nada. Tá encerrando. Vamos lá, o evento acabou. O pessoal já tá indo embora, já fechou tudo aqui. Então, gente. Ninguém está se manifestando. Lucas não sabe. Então, vamos encerrando por aqui. O evento encerrou, nós encerramos também. Vamos conversar aqui. Então, é isso aí por enquanto. Esse foi o encerramento aqui da Brasil Game Show. E encontramos aqui a Kelly. Então, é isso aí. Evento de sucesso aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima oportunidade. E falou!